Dona Lourdes! Ô, Sr. Geraldo! Ô, Juvenal! Ô, Dona Lourdes, tudo bem? Tudo bom, querido? Mais ou menos, né? Eu queria falar um minutinho com a senhora, pode ser? Claro, claro, vamos entrar, vamos entrar. Vem. Com licença. Toda. Entra, entra, Juvenal. Senta, fica à vontade. Com licença, Dona Lourdes. Ô, Juvenal, a gente ficou tão chateado com o falecimento do seu hoje à noite. É. O seu pai era um homem muito bom, viu? É, pois é, Dona Lourdes. E é sobre isso que eu quero falar com a senhora. Se você precisar de qualquer coisa, você sabe que eu e o Geraldo, a gente tá aqui. Então, Dona Lourdes, é... Agora que meu pai morreu, né, que Deus o tenha, eu... eu tô querendo vender essa casa que era do meu pai. Você quer vender a nossa casa? Você viu uma calcinha verde por aí? Já procurei no meu quarto, no banheiro, não tá no quarto nenhum. Uma calcinha com rendinhas e bem pequenininha? É. Você viu? Não, não, não vi não, mas eu tenho certeza que vai ficar ótimo em você. O que que é isso? Aqui. Lorelai, calma, olha só, verde é a cor da esperança, verde é a cor do meio ambiente, do sinal aberto. Foi você que botou essa calcinha numa mochila só pra me incriminar. Olha, como você... Safadinha você, Lorelai. Você quer criar uma aproximação? Não precisa disso. Aproximação só sou da minha mão, não sou a cara, garoto, eu vou te salvar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá tirando alguém lá do botecão, senhor. Não sei, tá paguando isso, tá dando pra ouvir do botecão, sabe? Ó, saca, eu não conheço. Tá correndo atrás de mim, de toalha, ó. O que que é isso aí? Tá achando que isso aqui é o quê? Casa da Mãe Joana? É da missão não, tá, seu pintinho? Ela tava se correndo, ia ficar pelada na minha frente, ia tentando o pudor, te pedi, ia ser só o pudor. Isso! Olha aqui, o meu sobrinho é menor de idade, viu? O senhor acredita que ela botou a calcinha na minha mochila só pra me seduzir? O que é que você fez isso? Você fez isso, Valerai? Esse cara não é doente, você gosta de fazer isso. Você que é doente! O que é que é isso, gente? Ai, meu Deus, você tem cospostura, menina. Meu Deus do céu. Não tem vergonha, não, de ficar com o ar, não? Assim você se humilha, minha filha. Homem nenhum gosta desse tipo de coisa, não, de mulher tirada desse jeito, não, viu? Ô, assustou, Valerai? Tá bom? Já passou, viu? Ela é tarada, né? É. Assustou, né, doutor? Olha só, Fred, eu anotei nesse papel todos os remédios que você tem que tomar aos horários, tá? Vê se dá pra entender. Tá, deixa aí, depois eu vejo. Fred, quer fazer o favor? Isso é sério. Eu sei, eu tô rindo por acaso. Tá esperando alguém? Não, deixa eu ver. Ô, pai. Oi, filha. Você por aqui? É, vem ver como é que tá o Fred, né? E aí, campeão? E aí, pai. Como é que você tá? Tu já é de saco cheio de ficar em casa. É, mas vai ter que aturar. Lembra do que a mamãe falou, né? Por falar nisso, cadê a sua mãe, hein? Ela foi pro hospital. Ela é da plantão hoje à noite. Eu não acredito que a sua mãe teve a coragem de abandonar o Fred em casa nesse estado. Ela não abandonou ninguém, pai. Ela teve que trabalhar. Só isso. Minha filha, toda mulher coloca a família em primeiro lugar. Menos a mãe de vocês. E foi assim desde o começo. A Cláudia se preocupa com a carreira dela, os filhos que se danem. Não fala assim da minha mãe! Isso é um absurdo. Taxa de glicose nas alturas. E o idiota deixa a dieta da paciente sem restrição nenhuma. Um absurdo. Quando é competência. Boa noite, Roberto. Boa noite. Como estão as coisas por aqui essa noite? Seriam bem melhores se os médicos estivessem cumprindo seus horários. Nossa, Roberto, eu tô 10 minutos atrasada. É mesmo? É. Então vai dizer isso pro seu paciente, tamanho de dor, vai? Gente, ele tá num bom humor daqueles. Dona Maria, vamos trabalhar, Dona Maria? Até já. Ah, parece que tudo voltou ao normal nesse hospital. Vamos embora. Você tem coragem de tomar o partido da Cláudia contra mim? Eu só disse que você não tem o direito, pai. O direito de criticar minha mãe. Ela que tem segurada a barra aqui em casa, criado a gente e dado um duro danado. Você é um mauvejo. Ei, 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 ei. Você se acha a dona da verdade, não é? É feito sua mãe. Nunca tem dúvida? Tem sempre razão? Eu não vou mudar de ideia só pra agradar você. Ai, meu Deus do céu. A vida inteira eu trabalhei pensando em dar educação e dignidade pra vocês. Mas parece que o efeito foi o contrário, né? Você me odeia, minha filha. O que eu fiz pra você? Eu preciso dizer, pai. Eu acho que você sabe muito bem. Eu não sei. Diga. Deixa de rodeio. Fala aí. Mais cedo ou mais tarde, minha mãe vai conseguir que a justiça te faça pagar uma pensão justa pra gente. Aí sim, ela não vai ter que trabalhar tanto pra sustentar os filhos.